O Comando Militar do Sudeste vai voltar a enviar militares para a operação acolhida em Roraima. Militares apaisana e uniformizados simularam situações que podem ocorrer durante a missão em Roraima. Neste caso, uma confusão entre venezuelanos. Podem ter conflitos e os diversos incidentes, casos de problema de saúde. Em todas essas situações, nós estamos atentos e, juntamente com o agente da QNU, pronto seria a intervir. Os militares recebem informações sobre o funcionamento das bases próximas à fronteira, ações de saúde e rotina dos abrigos. A major Marísia é pedagoga e uma das voluntárias. Minha função principal é tentar conseguir na sociedade alguns cursos de capacitação para que esses beneficiários possam ter novas oportunidades aqui no interior do país e, com isso, conseguir novos empregos. Ao todo, 431 militares vão atuar nessa etapa da operação. O objetivo é acolher os imigrantes venezuelanos e ajudar na interiorização deles. O sargento Leandro vai participar pela segunda vez. Você chegar lá, poder ver o venezuelano, situação que ele está, que ele sai do país dele, né? Situação totalmente frágil, vulnerável, e poder dar um abrigo para ele, ajudar ele a reconstruir a vida, correr atrás dos sonhos novamente, isso aí é muito satisfatório para mim. 4 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela e mais de 500 mil vieram para o Brasil, segundo a Polícia Federal. A operação acolhida acontece desde 2018 e está chegando ao décimo contingente. E a Força Tarefa Logística Humanitária visa justamente isso, apoiar essa infraestrutura, apoiar as organizações que estão lá, são mais organizações que participam dessa Força Tarefa, governo ou não governamentais, que visam ordenar a fronteira. E a Força Tarefa, governo ou não governamentais, que visam ordenar a fronteira.